Olá meus caros amigos do LoL, peça o like por favor para poder ajudar o canal que eu tenho boas notícias. O Gilex postou aqui no Twitter todos os loots da nova cápsula grátis do Mundial 2022 e tem baú. Vamos ter chance de ganhar baú e com sorte skin nesse Mundial, que é o evento com mais drops disparado. Essa cápsula vai ser obtida aos montes ao vir aos jogos, vamos ter mais detalhes em breve. Trago para vocês quando tiver um artigo atualizado. Quando você abrir essa cápsula vai ter chance de cair o baú Hextech mais chave, os novos emotes exclusivos e a cápsula vermelha para farmar a essência laranja e pode ter mais coisa aí adicionada no futuro. Falando sobre isso, a Riot finalmente arrumou os bugs dos emotes e ícones da cápsula. Os emotes vão ser desencantados normalmente por 175L, valor bom, e todos os ícones por 125. Então se você tiver algum deles que estava bugado agora, você já pode desencantar para farmar. E para quem farma emote, não tem mais como usar os emotes repetidos dela para poder trocar em novo. E provavelmente esses da nova cápsula também não. Essas são as novidades de hoje, amanhã tem mais. Deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sino para não perder nada de LOLzinho. E muito obrigado por assistir.